Nos últimos dias, o rio Muriaé tem sido tomado por igarapés, uma planta aquática que se prolifera rapidamente em locais poluídos. A principal consequência vem para os peixes, que não resistem a baixa oxigenação. Não é difícil perceber que tem algo diferente com o rio Muriaé. Basta parar, observar e ver as águas sendo tomadas por essas plantas, conhecidas como igarapés. Em algumas partes do rio, como essa, próximo à ponte do Brum, fica até difícil ver água. A situação está deixando muita gente preocupada. Mata os peixes e tudo, né? E fica prejudicando também o meio ambiente, né? João mora em Muriaé há mais de 50 anos. Ele diz que o rio era muito maior na época em que era criança. Era um rio limpo, porque a gente podia até tomar banho e beber água dele. E agora? Agora não pode nem chegar perto. Mas não se engane, o motivo do aumento dos igarapés é devido ao excesso de esgoto que cai todos os dias no rio. Se o nível da água abaixa, principalmente nesta época de estiagem, o nível do esgoto continua o mesmo. Aí já viu. O resultado disso são centenas de peixes mortos. Material orgânico, especialmente esgoto. Como essa época do ano as nascentes estão secas, geralmente na estiagem tem uma diminuição da produção de água nas nascentes. E então está entrando pouca água limpa na calha do rio. A quantidade de esgoto que a gente produz, que a cidade produz, continua mesmo, às vezes até aumenta, né? Porque a população está crescendo, então o nível de contaminação da água na calha do rio é maior, diminuindo a oxigenação e favorecendo o material orgânico que propicia a proliferação dos igarapés. E são muitos peixes. O cardume vai até a margem para respirar e com a falta de oxigênio, acabam morrendo. Os igarapés servem para purificar o esgoto. Eles surgem como forma de defesa no meio ambiente. Quanto mais esgoto cai no rio, mais igarapés aparecem. Mas, segundo o ambientalista, a mortandade de peixes não está relacionada com o aumento das plantas. Essa mortandade de peixes está relacionada à questão da contaminação da água. A gente tem que imaginar, se você tiver um copo de água, um aquário, por exemplo, você tem um nível de contaminação nesse aquário. Agora, se você coloca mais contaminação, os peixes vão morrer. Aqui, como nós estamos neste ar, a gente tem pouca água na calha do rio. E a quantidade de esgoto continua a mesma. A gente está produzindo esgoto direto, né? E jogando no rio e continua. Então, a contaminação, o nível de contaminação da água está muito alto. E diminui o oxigênio e os peixes morrem. Ainda segundo o ambientalista, é preciso desenvolver projetos de reflorestamento nas margens do rio Muriaé com urgência. Talvez a primeira providência é a gente parar de construir nas margens do rio, a gente começar a plantar árvore, conservar nascentes, preservar, recuperar nascentes, mata de topo de morro, mata ciliar, curva de nível, barraginhas, isso tudo para reter a água da chuva. O que está acontecendo? Quando chove, a água da chuva vem e vai embora direto. A gente está perdendo a nossa capacidade de reter essa água de chuva. E quando chega a seca, não tem água. E a gente continua agredindo o rio, jogando esgoto do mesmo jeito. E aí, acontece isso. E aí, acontece isso.